Música Já me perdi, tentou pra me encontrar Eu fui embora, querendo me voltar Eu sou duas vezes, chato antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar Se você tem conta, aprendi a gostar Sinto o meu valor e a botar só na gala Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Se desistir é o meu caminho Mas não para o irmão A chance é marido e pio Mas não para o irmão Sempre não perdi Não para o irmão Mas não para o irmão Porque a vida me fez assim Fora de mim Descaminho pra guiar Sempre um dia chegou lá Porque a vida me fez assim Fora de mim Se é necessidade pra viver Vou dar pra ir crescer Sem arreglar ou se render Vem, 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 vem Ou você vai, vai sofrer O erro, amor, não vem Se liga numa pra você É ter um círculo e frente Vou apelê, vem, vem Dança Brinca Brinca Deixar o som guiar Levar Eu descero que eu pego a visão Do coração Mas ainda não posso parar Na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Se eu tô na roda vai ter que chocar Se uma vez tiver você vai ter que dançar Na roda e xinga, xinga Só um dia Na roda e xinga Sem arreglar ou se render Sua Eu tô de boa, tô na viz E nada me amola, que delícia E assim eu tô de boa E, 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 e Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E, 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 e Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Já não passo na casa, tô fazendo várias nada Vezo, esse povo que usa mais de perto Nesta aliança, e hoje a missão Fica sua melhumba, vola da foido na viz E nada me amola, que delícia E hoje eu tô de boa, que delícia E nada me amola, que delícia E assim eu tô de boa E, 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 e Amanhecer Amanheça, amizadeira de amanhecer 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 Aplausos